Olá pessoal, aqui é a Renata Carboneiro, especialista em marketing gastronômico. E atendendo a pedidos, no vídeo de hoje, eu quero te contar sobre os melhores cursos de confeitaria online. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, já aproveita para se inscrever no canal e acompanhar todas as dicas e ficar por dentro de tudo que rola no universo do marketing gastronômico. Então vamos lá! Não é novidade que os cursos online chegaram com tudo, graças à facilidade no acesso à internet e também à busca por capacitação profissional que cresce a cada dia mais. E para o nome da confeitaria, não é diferente. Hoje é possível fazer os melhores cursos de confeitaria online com cake designers renomados, conhecidos internacionalmente e até mesmo com profissionais que moram fora do Brasil. Se você já trabalha com confeitaria, você sabe que a cada dia surgem novidades e técnicas diferentes que você precisa aprender se quiser se manter em destaque no mercado. E graças aos cursos de confeitaria online, você tem agora a oportunidade de se capacitar assistindo às aulas através do seu computador, do seu notebook, do seu celular, do seu tablet, no conforto da sua casa e seguindo os horários da sua agenda. Se você já participou de cursos presenciais, você sabe que com o passar dos dias, muitas vezes você acaba esquecendo detalhes do que você aprendeu ou esquece de adotar alguma informação e você percebe isso justamente na hora que você mais precisa. E com os cursos online, você não vai ter esse problema. É só você assistir novamente a aula para resgatar aquela informação que você tanto precisa. Outra vantagem é que diferente de um curso presencial, você não vai precisar ter que gastar conta no esporte, com hospedagem, com alimentação e outros itens necessários para poder ter acesso a todo esse aprendizado. Você vai poder assistir as aulas no conforto da sua própria casa ou de onde você preferir. E pensando nisso e atendendo aos pedidos de vocês, eu criei no meu blog uma lista com sugestões dos melhores cursos de confeitaria online, os queridinhos das confeiteiras que estão fazendo maior sucesso na internet. Como tem vários cursos, o vídeo ia ficar muito longo, então eu achei melhor organizar todos eles em uma matéria lá no meu blog. Então eu vou deixar o link do blog aqui embaixo, na descrição do vídeo, para você clicar e conferir essa lista de cursos que com certeza vão te ajudar a melhorar cada vez mais o seu trabalho, aperfeiçoar suas técnicas e se destacar na sua região. É só você clicar no link para poder conferir essa lista. E se você quer mais vídeos como este, com indicações de cursos, indicações de livros específicos para a sua área, deixe aqui nos comentários o que você gostaria de aprender, que eu vou fazer de tudo para poder trazer esse conteúdo aqui para você no canal. Um grande abraço e sucesso com o seu negócio!